Cantando a música Peão, lançado pela Sony Music, gravado na Arena Country em São Paulo, isso mesmo. Contou com a participação de artistas como Renato Teixeira, Chitãozinho Chororó, Rick Renner, Grupo Tradição, Roberta Miranda e Guilherme Santiago. Até 2009, Eduardo Costa ultrapassou a marca de mais de 2 milhões de vendas, somando todos os discos da carreira. Sem contar aquele disco lá que fez muito sucesso, que não foi contabilizado, que é o de voz e violão. Em março de 2010, participou da gravação do DVD Direito de Viver, no Credit Car Hall em São Paulo. Em homenagem aos 10 anos do projeto do Hospital do Câncer de Barretos, que leva o mesmo nome do disco. Da gravação participaram artistas consagrados. Foram vários, como Amado Batista, na época Ataíde e Alexandre, Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, César e Paulinho, Chitãozinho e Chororó, Daniel, Edson e Hudson, Fábio Júnior, Fernando e Sorocaba, Jean e Giovanni, Gino e Geno, Guilherme e Santiago, Hudson e Rolemax, Hugo e Tiago, João Bosco e Vinícius, Jorge e Matheus, Juliano César, KLB, Leonardo, Milionário e José Rico, Rick Renner, Rio Negro e Solimões, Roberta Miranda, Sérgio Reis, Teodoro e Sampaio, Vitor e Léo, Zé Henrique e Gabriel. Também, em 2010, fez uma participação especial no CD e DVD Só Modão, da dupla João Neto e Frederico. Na faixa, Vou Tomar um Pingão, música consagrada nas vozes de Léo Canhoto e Robertinho. No ano seguinte, lançou seu segundo DVD da carreira, ao vivo. De pele, alma e coração, que contou com as participações especiais de... Contou com as participações especiais dela, dela não, da Paula Fernandes, na música Meu Grito de Amor, Belo, na canção 1º de Abril e da dupla Alex e Conrado, em ponto final. O álbum foi gravado no dia 30 de outubro de 2010, no Crunchy Car Hall, em São Paulo. O trabalho foi lançado no dia 24 de fevereiro de 2011, pela gravadora Sony Music. Cansei. Você cansou? Nossa! Só de falar, se tu não se pariu. Mas vamos continuar. O repertório também incluiu um medley de sucessos do grupo Roupa Nova, o Música Quem É. Foi um dos singles mais tocados no primeiro semestre de 2011. No mesmo ano, fez o show de abertura da 56ª edição de Festival de Barretos, ao lado de Paula Fernandes. Ao longo do festival, apresentaram-se os artistas como Bruno e Marrone, Jorge e Matheus, João Bosco e Vinícius, Chitãozinho e Chororó, Milionário e José Rico, entre outros. Entre muitos. Entre muitos. E, em janeiro de 2012, tem que falar da vida do cantor também? É, tem. Tem que falar, o povo quer saber, né? Casou-se com Júlia Silva, mas em abril de 2013, se separaram. Em 2013, lançou o CD e DVD acústico, gravado ao vivo na casa de show Brooks, em São Paulo, com grandes sucessos e quatro músicas inéditas. Entre elas, Louco Coração, uma das músicas mais executadas no Brasil naquele ano. O álbum produzido musicalmente pelo próprio Eduardo, teve participação de Cristiano Araújo, na faixa Sem Céu, Sem Chão, e a da dupla de Paulo e Paulino, em Tô Indo Embora. E você sabia disso? Vai continuar ainda no próximo vídeo, viu? Que é muitas emoções para um vídeo só, senão a gente fica sufocado falando. Né, Tatiana? Né? Né? Cansei só de ouvir? Olha lá, cansou só de ouvir. Tá vendo? Rapaz, por aí vai. Então, se vocês gostaram do vídeo, quer continuar assistindo, compartilhe, comente nos comentários, dê um joinha ou dê um dislike, eu não sei, conforme que vocês gostarem. Tá bom? Porque a vida é isso, a vida é linda, a vida é música e estamos aqui sempre conectados. Um abraço a todos.